Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sem mais delongas, sem enrolação. Hoje eu tô aqui pra falar de novidade, novidade da Salon Line. Eu sei que vocês adoram saber, vocês sempre me pedem pra trazer vídeos desse tipo aqui. E hoje eu vim comentar com vocês dois produtos que eu recebi que são lançamentos da marca e que eu acredito que vocês vão gostar de conhecer. Mas antes disso, já quero pedir pra você curtir o vídeo, se você gosta do conteúdo que tem aqui no canal e se inscrever caso você esteja aqui pela primeira vez. O meu nome é Erika Vasconcelos. Aqui você encontra vários conteúdos pra aprender a cuidar do seu cabelo natural com muita autonomia. Além que também tem várias outras dicas e, claro, vida real através dos vlogs. Então vem fazer parte da nossa família, vou ficar te esperando. Se inscreve e curte também o vídeo porque isso ajuda demais no crescimento do meu trabalho. Agora sim, bora conferir essas novidades comigo. Gente, quem acompanhou a Beauty Fest sabe que a Salon Line está com vários lançamentos legais e eu fiquei de olho em tudo que tava rolando. Quem sabe em algum dia eu não viva tudo isso presencialmente. Mas por enquanto a gente vai acompanhando assim pelos stories. E já quero começar falando de produto de finalização. A Salon Line é muito popular quando se trata de gelatinas. Vocês sabem que tem pra todos os gostos. E eu já apresentei algumas aqui, já trouxe batalha pra vocês, já mostrei como usar na finalização. Inclusive eu fiz um vídeo mostrando as diferenças entre gel, gelatina, geléia, pudim, enfim. Se você quiser saber um pouco mais sobre a diferença entre cada um desses produtos é só acessar o link que vai estar aqui no card e também na descrição que esse vídeo tá muito legal, vale muito a pena assistir. E tem outros vídeos também testando as gelatinas da Salon Line com resenha e tudo. Então eu vou deixar esses vídeos linkados aqui também na descrição. Olha só gente, me diz se não é diferente de tudo que vocês já viram na Salon. Eu particularmente adorei esse tipo de embalagem. Eu acho que é muito mais prático. Eu pensei em vários pontos. Não só durante o uso, mas por exemplo, você vai viajar, vai querer levar na bolsa. Eu acho que essa versão é muito mais legal pra levar em viagens do que aquela do pote. Eu acho que ocupa menos espaço. Essa gelatina aqui, ela faz parte da linha de estilização. Eu já testei alguns produtos que eu gosto bastante. Inclusive um dos meus favoritos é o shampoo de estilização. Porque ele dá uma sensação de refrescância. Eu já compartilhei em alguns vlogs aqui. Quando estava usando ele, o meu acabou. Mas assim, ele é uma delícia. O couro cabeludo fica bem fresquinho. Com aquela sensação gostosa de limpeza. Como também tenho essas pomadas aqui, é de efeito molhado. Que já tá acabando porque eu uso muito pra fazer os meus penteados. E essa aqui que é a tradicional. Eu gosto mais dessa. Eu recebi essa depois. E confesso que eu uso muito mais. Porque ela traz um efeito bem duradouro pro meu cabelo. No geral, os produtos dessa linha de estilização são muito bons. E essa gelatina aqui, ela promete memorização e brilho. E tem uma fixação forte. Além de ter aquela tecnologia Profix. Que promete 72 horas de formatação, fixação e duração dos cachos e crespos. Essa gelatina, ela é indicada pra todas as curvaturas. E a marca diz que ela possui vitamina Pro B5 e colágeno vegetal. Proporcionando definição com efeito memorizador de cachos. E fixação forte. No modo de usar, eles falam pra você aplicar nos cabelos limpos e úmidos. Mexe a mexe uniformemente no comprimento das pontas. Desembarassando os fios com pente de dentes largos. E em seguida amassando. Iniciando o movimento das pontas até a raiz. E repetir esse movimento quantas vezes forem necessárias. E a aplicação ideal irá depender da quantidade e do comprimento dos fios. Percebam que eles não indicam que você use com creme pra pentear. Aqui eles estão falando pra você usar apenas a gelatina. Então eu acredito que já vale um finalize e analisa bem detalhado. Fazendo a finalização do jeito que eles indicam aqui. Pra ver se de fato funciona pra essa curvatura aqui. Já que eles falam que é pra todas as curvaturas. E será que vai dar certo no meu cabelo que é um 3B? Predominantemente, né? Porque ele tem alguns cachinhos, 3A, alguns 3C. Enfim, é uma mistura da curvatura 3. Mas eu acho que vale muito a pena o teste. Eles falam sobre pentes de dentes largos. Que eu tenho usado bastante nas minhas finalizações. Então assim, tô muito curiosa. Já usei pra penteados, tá? Pra reduzir esses fiozinhos arrepiados aqui da frente. Em coques, em penteados semi-presos. E eu gostei da fixação dela. Eu achei que durou muito bem. Mas como finalizador, de fato, eu ainda não testei. E eu tô bem curiosa. Vi alguns amigos e amigas que fazem parte do projeto MIGS. Usando. E que tiveram um resultado muito bonito. De brilho umidificado. Mas não sei como o meu cabelo vai reagir. Porém, estou com expectativas positivas. Só pra vocês terem uma noção. O tradicional de gelatina da Salon Line que a gente conhece. É nessa embalagem aqui. E claro que elas são bem maiores do que essa bisnaga. Que eu mostrei pra vocês. Que ela é de 280 gramas. E essas aqui são de 550. Ou seja, são bem maiores. Mas como eu falei, tem uma versão assim menor. Com uma proposta tão legal. É bem bacana pra você levar dentro da bolsa. Porque ela ocupa menos espaço do que esses potes aqui. Muitas vezes eu ficava pensando assim. Poxa, quero fazer um penteado. Mas não quero levar um pote tão grande de gelatina. Porque vai ocupar tanto espaço. Aí eu acabava recorrendo as pomadas. Que elas também são excelentes. Mas eu ainda acho que as gelatinas elas são melhores pra trabalhar no cabelo. Porque elas deixam os fios mais maleáveis do que a pomada. Só que essa ideia aqui da bisnaga foi excelente. E a textura dela não é como essas outras. Por exemplo, eu tenho essa super transição. Essa amarela que ela é bem consistente. Muito mais consistente do que essa aqui, ó. De linhaça. Ela é mais fluida e mais parecida com essa textura aqui. Se vocês perceberem, ela sai, ó. Com facilidade. Tem a sua consistência de gelatina. Mas quando você espalha nas mãos, ela some. E isso é muito bom. Porque pra aplicar se torna muito mais fácil. E o cheiro é uma delícia. A textura dela me lembrou muito esse gel aqui. Que inclusive o meu acabou. Que eu amava. Eu usava pra finalizar. Eu usava pra fazer penteados. E o meu acabou. Ele é muito bom esse gel modelador. E eu achei essa gelatina muito parecida. Então deve ser por isso que eu estou com expectativas tão positivas. Pra fazer a minha finalização. Agora uma novidade pra quem ama crescimento capilar. Que a linha Bomba já é super tradicional da Salão. Como vocês sabem. E além dos tônicos que fazem o maior sucesso. Agora vocês vão poder contar também com o óleo spray. Que promete reparação e força. E é indicado justamente pro crescimento capilar. É o principal objetivo dele. Pra rotina. Então ele é indicado pra todos os tipos de cabelo. E promete um couro cabeludo mais saudável. Dermatologicamente testado. Tem crescimento comprovado. E fortalece sem pesar. No verso da embalagem eles falam. Fórmulas confiáveis, exclusivas e desenvolvidas pelo laboratório de pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia da Salon Line. A linha SOS Bomba Crescimento Original ajuda no fortalecimento dos fios e no crescimento saudável. Esse óleo spray é rico em whey protein. Que tem aminoácidos essenciais que ajudam a restaurar a fibra capilar danificada. A vitamina A que nutre os fios e auxilia no crescimento saudável. Depantenol que hidrata e melhora a textura do cabelo combatendo as pontas duplas. Biotina que ajuda a evitar a queda e estimular o crescimento dos fios. E o óleo de rícino que hidrata e combate a queda do cabelo por quebra. Ajuda a fortalecer e restaurar os fios. Além de auxiliar no crescimento saudável. Esse produto ele é liberado. Não contém sulfato, petrolato, parafina, silicone, óleo mineral e todas aquelas substâncias que vocês já conhecem. Ou seja, quem é adepta de low ou no pool vai poder usar esse óleo em spray. E aqui eles falam também que os testes foram comprovados por laboratório. Independente por meio de teste de eficácia percebida. Em até 15 dias, 80% das participantes da pesquisa afirmaram que perceberam o couro cabeludo mais saudável. Com uso contínuo do produto. Em até 30 dias, 60% das participantes da pesquisa afirmaram que perceberam o crescimento dos fios com uso contínuo do produto. E em 30 dias, 100% das participantes da pesquisa afirmaram que perceberam os cabelos mais fortes com uso contínuo do produto. No modo de usar, eles falam que com os cabelos limpos você deve borrifar o óleo spray diretamente na raiz e massagear. Não precisa enxaguar. Para melhores resultados, sempre que lavar os cabelos, use todos os produtos da linha SOS Bomba Crescimento Original. Bom pessoal, como vocês sabem a minha opinião sobre isso, eu gosto de reforçar. É do couro cabeludo que provém toda a saúde capilar. Muitas vezes a gente foca apenas no comprimento e esquece que é do couro cabeludo que cresce um fio saudável. Então eu sou muito a favor de que você use produtos que venham ajudar a cuidar, proteger, a manter o seu couro cabeludo saudável. Seja tônicos, óleos vegetais, serums. Todo produto que ajuda e estimula o fortalecimento dos fios que estão nascendo são super positivos na rotina. E logo quando eu cortei o meu cabelo, vocês lembram daquele período, né, que eu tava com o cabelo bem curtinho? Eu usei muito o tônico da Salon Line, dessa linha original. Depois que eu tive aquela queda severa por vários problemas que eu já comentei com vocês. Esse tônico me ajudou bastante, assim como outros que eu também usei. Então eu acho muito válido que você traga pra sua rotina produtos que venham cuidar também do seu couro cabeludo. Eu acho muito bacana a combinação de ativos que esse produto tem. Inclusive, gente, tem também shampoo e condicionador dessa linha. Vocês estão vendo que as embalagens estão diferentes, né, estão de cara nova. A Salon Line está inovando em seus produtos. E toda linha tem a mesma combinação de ativos. Então eu acho muito interessante. Ainda não comecei a usar, porque eu estou fazendo uso de outros produtos aqui. Mas eu já usei essa linha bomba também, shampoo e condicionador. E eles são bem legais. Agora o que eu acho muito interessante é que de fato você faça o uso contínuo. Não adianta você usar uma vez ou duas e esperar resultados milagrosos. Mas é importante fazer o uso contínuo pra que os resultados apareçam. Sem dúvidas, quem vai amar usar esse produto aqui, que no momento quer muito que o cabelo cresça porque está em transição capilar, é a minha mãe. Inclusive, ela usa bastante tônicos e eu acho que vai ser ótimo pra ela usar esse óleo spray porque vai ajudar nesse processo que, gente, demora um pouquinho, mas está quase no final. E eu tô muito feliz porque ela tá bem empolgada, tá finalizando o cabelo sozinha e tá bem determinada a voltar os cachos. E eu tô muito empolgada pra ver esse cabelo florescendo. Agora me conta aqui nos comentários. Você já testou alguma dessas novidades da sala online? Qual foi a experiência que você teve? Gostou? Quero saber. Me conta aqui. E aproveita também e me fala se você quer que eu traga o Finaliza e Analisa com a proposta de finalização que tem no verso da embalagem da gelatina porque se vocês quiserem eu vou trazer, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo, nesse mesmo horário. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho